China transforma em lei autorização para que casais tenham até três filhos. Medida visa aumentar crescimento populacional, que enfrenta queda desde 2017. País abandonou política do filho único, adotada na década de 1970, há cinco anos. Demógrafos advertem que China pode registrar mesmo fenômeno de Japão e Coreia do Sul, que sofrem com excesso de idosos em comparação ao número de jovens e trabalhadores. A China transformou em lei nesta sexta-feira, 20, a regulamentação que autoriza casais a terem até três filhos, em uma tentativa de aumentar o crescimento populacional, que enfrenta queda desde 2017. A medida havia sido anunciada em maio deste ano, mas só agora foi transformada em lei. Na década de 1970, a China adotou uma política de filho único por casal, para tentar controlar a alta taxa de natalidade da época. O país abandonou essa política em 2016, substituindo-a por um limite de dois filhos, mas isso não foi suficiente para levar a um aumento sustentado de nascimentos. O custo de criar os filhos nas cidades desencorajou muitos casais chineses. A taxa de natalidade vem caindo no país desde 2017, mesmo com a flexibilização em 2016 da política do filho único. Demógrafos advertem que a China pode registrar o mesmo fenômeno de Japão e Coreia do Sul, que sofrem com excesso de idosos em comparação ao número de jovens e trabalhadores. A taxa caiu para 10,48, a cada mil habitantes em 2019, o nível mais baixo desde a fundação da China comunista, em 1949. Foram 14,65 milhões de nascimentos. Em 2020, ano marcado pelo início da pandemia do novo coronavírus, o número de nascimentos caiu ainda mais, para 12 milhões. A população da China chegou a 1,41 bilhão de habitantes em 2020, segundo os resultados do seu censo, realizado a cada 10 anos. Em comparação à pesquisa de 2010, a população chinesa cresceu 5,38%, 72 milhões de habitantes, segundo o Departamento Nacional de Estatísticas. A população chinesa teve o menor crescimento em décadas nos últimos 10 anos, e em breve o país deve ser superado pela Índia em número de habitantes. A China prevê que a curva de crescimento populacional irá atingir o pico em 2027, quando a Índia deverá ultrapassá-la e se tornar o país mais populoso do mundo. A população chinesa começará então a diminuir, até chegar a 1,32 bilhão de habitantes em 2050, segundo as projeções. Já a Índia tem 1,38 bilhão de habitantes, e sua população cresce a uma média de 1% por ano, segundo estudo divulgado no ano passado pelo governo do país. Vídeos. Os mais assistidos do G1 nos últimos sete dias. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.